História em animação de hoje, Os Três Porquinhos Era uma vez três porquinhos que viviam com sua amorosa mãe em uma pequena casa. Mas o tempo passou e... Chegou o momento em que a mãe achou que era hora de seus filhos partirem e aprenderem a viver por conta própria. Com um misto de tristeza e felicidade, ela os chamou e disse... Meus queridos filhos, chegou o momento de vocês enfrentarem o mundo lá fora. Lembrem-se sempre, qualquer coisa que decidirem fazer, façam com o máximo empenho. Esta é a única maneira de garantir sua felicidade e segurança. Assim, os três porquinhos se despediram de sua mãe e partiram em busca de seus próprios caminhos. Logo encontraram um local onde poderiam construir suas casas. O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa com palha, pensando que seria a maneira mais rápida e fácil de realizar a tarefa. O porquinho do meio optou por construir com madeira, enquanto o mais velho decidiu por uma construção sólida, feita de tijolos e pedras. Enquanto os porquinhos trabalhavam em suas casas, um lobo faminto rondava a área. Primeiro, ele chegou à casa de palha do porquinho mais jovem e tentou persuadi-lo a abrir a porta. Mas o porquinho, sabendo dos perigos, recusou e conseguiu escapar quando o lobo soprou e derrubou sua casa. O lobo, então, se dirigiu à casa de madeira do porquinho do meio e tentou mais uma vez. Porém, apesar dos avisos do irmão mais velho sobre a fragilidade da casa, o porquinho não cedeu. Mas, infelizmente, a casa de madeira não resistiu ao sopro do lobo e os dois porquinhos tiveram que fugir para a casa do irmão mais velho. Chegando lá, o lobo tentou novamente, desta vez contra a casa de tijolos e pedras do porquinho mais velho. Mas, por mais que tentasse, o lobo não conseguiu derrubar a sólida construção. Frustrado, o lobo tentou entrar pela chaminé, mas os porquinhos já estavam preparados. Colocaram uma panela de água fervente embaixo da chaminé e o lobo acabou caindo nela ao tentar entrar. Com o lobo derrotado, os três porquinhos se abraçaram com alegria, reconhecendo a importância do trabalho árduo e da dedicação. Eles voltaram para a casa de sua mãe para contar a ela sobre suas aventuras, prometendo sempre fazer o seu melhor em tudo o que fizessem. E assim, os três porquinhos viveram felizes para sempre, honrando os ensinamentos de sua mãe e aprendendo que a perseverança e o esforço são recompensados no final. Tchau! Tchau! Tchau!